Olá, meu nome é Felipe Gaspari, sou produtor audiovisual e cultural aqui na cidade de São Gonçalo Trabalho já faz 4 anos na cultura hip hop da cidade E hoje esse vídeo, na verdade, avisar a vocês sobre a campanha de arrecadação pra Batalha do Tanque Como assim? O que tá acontecendo? A Batalha do Tanque sobrevive desde 2011 em São Gonçalo fazendo atividades culturais, né? Em praça pública e fazendo empoderamento de diversos artistas da cena local E desde lá sempre foi independente e continuamos no caminho Só que estamos precisando expandir Temos algumas dívidas no valor de 2 mil reais no tanque E além disso, nosso equipamento já tá um pouco sucateado Então a gente precisa evoluir tecnicamente pra poder dar maior qualidade pros GMCs E poder dar maior qualidade pro evento Pra poder trazer o melhor entretenimento pra todos que estão na internet acompanhando E todos que presenciam pessoalmente o evento Quem puder colaborar é o valor que está solicitando, é um de 19 mil Parece ser muito, mas não é, porque na verdade nosso evento é semanal Então como evento semanal acontece toda semana Então vai ter mais ou menos umas 40, 50 edições ainda esse ano Precisamos estruturar tudo, tem um planejamento de renovar o equipamento, melhorar Poder investir na festa do tanque pra você ser autossustentável Mas pra isso a gente precisa de um capital de giro pra começar Então vou estar disponibilizando aqui nesse site aqui do lado Que é a campanha oficial da Batalha do Tanque Espero que todas possam ajudar Quem não puder contribuir pode divulgar, avisar os amigos Ou só espalhar notícias já vai ser de grande ajuda Quem preferir mandar outros valores ou fazer doação anonimato, tudo Esse aqui é o e-mail da Batalha do Tanque Batalha do Tanque Nesse e-mail é só você mandar um e-mail solicitando o valor que você quer doar Que eu irei mandar via Paypal Uma solicitação de pagamento via Paypal Que você pode enviar também pra gente E quem preferir fazer por conta bancária, transferência por conta bancária Eu vou estar disponibilizando aqui a minha conta bancária Pra vocês poderem também estar podendo ajudar Esse é o primeiro passo da nova iniciativa Batalha do Tanque 2016 Que queremos expandir e melhorar a qualidade pra todo mundo Tanto pros MCs, quanto pros DJs, pra quem grava Acho que é voltar a fazer atividades e eventos de grande proporção A gente sempre conseguiu fazer, mas sem dinheiro nenhum, sem nenhuma condição Por exemplo, como eles fizeram no RJ vs São Gonçalo Que foi um evento magnífico Mas queremos expandir, eu acho que vocês podem contribuir bastante com a gente Então eu tô esperando apoio de todo mundo Obrigado de coração Podem ficar tranquilos Que com esse dinheiro, todo mundo colaborar Eu vou fazer a prestação mensal e semanal De todas as coisas que estão acontecendo Com o que eu vou gastar ou não Eu tô me responsabilizando Mas podem confiar em mim Que só me resta a credibilidade no momento Só tenho isso pra oferecer a vocês Mas pode ficar tranquilo Que vai ser investido sempre em prol do Melhoria Pro Tanque E pro conteúdo que vocês gostam de assistir E ver e presenciar Estamos com muitas ambições Acho que agora é o ano de entrada uma guinada Então muito obrigado a todo mundo que acompanha Meu nome é Felipe Gaspari Qualquer dúvida que tiver ou quiser falar comigo Minha página no Facebook é essa Meu e-mail de profissional Se quiser conversar sobre patrocínio Apoio pro canal Ou pra Batalha do Tanque Você pode usar tanto Filipe Gaspari Ponto contato Arroba gmail.com Como Batalha do Tanque Ponto sg Arroba gmail.com Os e-mails Só separar Pra Batalha do Tanque Pro canal Só avisar São tudo juntos Misturado Mas A extensa vai ser o nosso melhor sempre Essa é a campanha Vou também gravar com todos os MCs Vou fazer com todo mundo Que quiser colaborar Que quiser participar Preciso de todo apoio E positividade De todo mundo Vou estar gravando com todo mundo mesmo E Vai ser 40 dias de campanha Espero Que todo mundo Possa colaborar Aquela meta de 19 mil Parece muito Mas não é Se puder passar Vamos passar Quanto mais conseguir arrecadar Melhor já vai ser o evento Mais já vai poder investir nele E capacitar ele Então muito obrigado a todos de novo Me despeço E qualquer dúvida Entre em contato